Bali é uma ilha paradisíaca na Indonésia, conhecida por suas paisagens deslumbrantes, praias de areia branca e águas cristalinas. O destino oferece uma rica cultura com templos magníficos, cerimônias tradicionais e uma atmosfera espiritual única. É um paraíso tropical que encanta visitantes com sua beleza natural e experiências inesquecíveis. Esse vídeo é uma continuação do meu primeiro vlog em Bali. Vale lembrar que nesse ponto só estava eu, Lutia e Fê. A Ema, aquela loira que eu mostrei no último vídeo, ela na verdade foi barrada no aeroporto. E por causa disso a gente acabou tendo que vir para Bali nos primeiros dias sem ela. O motivo pelo qual ela foi barrada em Bali foi por causa das condições do passaporte dela. Então se um dia você vir para a Indonésia, garanta que o seu passaporte esteja impecável. Porque se estiver com algum sinal de danificação, será muito provável que você vai ter que voltar pra casa e perder toda a passagem que você comprou para vir até aqui, uma vez que eles são bem exigentes e criteriosos com as condições do seu passaporte. Então vamos continuar com esse vlog. Mas antes de começar esse vídeo, se você tem interesse em participar da nossa turma de inglês para você aprender inglês sozinho, ou você que tem interesse de morar fora, viajar o mundo, ter a liberdade financeira e geográfica para estar onde quiser, relacionar com pessoas do mundo inteiro, aprender sobre novas culturas, participar do nosso Discord secreto, onde a gente troca ideia praticamente todos os dias. se ajuda e se motiva em prol de um objetivo comum. Eu vou deixar um link na descrição para você entrar no grupo da Zion Academy. Lá você vai ter acesso a tudo isso por um preço muito acessível. Então entra lá agora, porque as vagas estão para fechar a qualquer momento. Balí é um lugar bem humilde, é muito parecido com o Paraguai, só que muito melhor. As pessoas em Balí é o que te faz querer voltar nesse lugar. Claro que além da paisagem, de todo o clima, de tudo que você encontra por lá. Mas, se você for olhar a área central de Balí, é uma área bem semelhante a alguns centros mais caóticos, até do Brasil. As pessoas em Balí são muito religiosas. E eu acho que até esse é o fato de elas serem bem felizes, porque Balí é um país que vive em uma pobreza, e até extrema pobreza, às vezes. Mas as pessoas são bem alegres pelo fato de elas serem religiosas. Isso aí, por exemplo, eu estava mostrando um pouco da música brasileira para ele. Esse é o nosso motorista. E ele curtiu muito a música brasileira. Ele disse que o sonho dele era ir para o Brasil, visitar o Brasil. A gente teve muitas experiências legais. Eu vou fazer um vídeo mostrando as melhores experiências em Balí. Mas essa está entre uma das experiências mais top que eu tive em Balí. Esse é o Kopi Luak, mais conhecido como Luak Coffee. Ele é frequentemente descrito como o café mais caro do mundo, valorizado pelo sabor suave e único. O processo de produção desse café começa com o cultivo dos grãos de café, mas ele passa por um processo dentro desses animais. Eles devem ser comidos e parcialmente digeridos pelo pequeno mamífero civeta. Galera, eu acabei de descobrir pelo Fê aqui que eu estou tomando o café mais caro do mundo. Fê, dá uma explicação boa e completa desse café. Ela acabou de trazer aqui, vou colocar uns vídeos aí para vocês também. Mas fala para a gente aí, Fê, qual que é a ideia? Então, esse café aqui é o Kopi Luak. Ele é feito de uma maneira que tem uma espécie de lêmure que come esse café, o grão de café e o estômago dele não digere. E acaba deixando a toxina do estômago um pouco mais forte. E quando ele caga, ele faz o cocô desse café, eles limpam e aí eles moem o café, fazem todo o processo normal e acaba sendo, tem um sabor bem forte, é bem gostoso e é o café mais caro do mundo, que é o Kopi Luak. E deve custar em torno de uns mil reais um pacote de um quilo. E a gente está provando aqui em Bale, que é onde ele foi criado. Caramba, velho. Olha aí, galera. Vai mostrar os noites para ele também, que é o animalzinho, que como a gente está no Rio também, que eu gravo as vezes. Sim, sim, vamos mostrar, vamos mostrar, mano. Olha aí, ó. Café mais caro do mundo. Você sabe disso? Ah, eu sabia sobre o café, sim. O que você ia dizer? Eu ia dizer que o Hei-Spaque é muito mais rápido do que você. E todos dizem que Katie, ela me ensina a mim. Sim, às vezes eu consigo entender, mas não. Eu estava tipo, o que? Qual a ideia, mano? Acabei de puxar aqui o valor dele. Do dia 26 de março de 2022, ele estava custando 6.600 reais o quilo. Você copia o Hei-Spaque. Caramba, mano. O café mais caro do mundo. Que loucura. Ela é discreta e cultua com os livros e ama os animais. Está ligado? Eu sou o bicho. Está ligado aquela música do Charlie Brown? Essa é a Lutia. Ela ama os animais. E esse é um dos motivos dela não ter gostado desse café. Porque, de fato, os animais ficam presos em gaiolas. E essa é a vida deles para sempre. Até o dia que eles venham morrer. Então, se você é a favor dos animais, você luta pelos animais, talvez esse café mais caro do mundo não seria o mais indicado para você. Você vai ficar revoltado ou revoltada. Pois bem, seguindo viagem, a gente foi para o K-Club. O K-Club me convidou para conhecer o clube, conhecer o espaço. E deixou a gente ficar hospedado na suíte premium. Na verdade, na cabana premium. São cabanas. São cabanas que levitam. Hanging tents. Cabanas, na verdade, que estão penduradas por cabos. É um lugar bem legal. É tudo feito de bambu. Essa região de Bali é chamada Ubud. E é uma região que parece que você está vivendo no meio da floresta. Eu te falo que, para ser nômade digital, ser nômade milionário, ou como você quer que seja chamado, esse é um dos melhores lugares, na minha opinião. Se você pensa em ser nômade, se você pensa em trabalhar com a internet, viver viajando, esse lugar é muito barato. paradisíaco e muito confortável. Você ter uma vida luxuosa por um preço muito baixo. Então, aqui a gente rumo à nossa hanging tent. Premium Master Hanging Tent. Que seria a tenda de pendurada. Não sei a tradução certa para isso. Premium Master. Esse lugar, eu realmente fiquei de cara do quão bonito. É algo que eu nunca vi no mundo. Muitas pessoas falam que existem muitos lugares parecidos com esses no Brasil. Eu, particularmente, não vi. Até porque eu não viajei tanto o Brasil. Talvez possa ser aí as minhas próximas viagens. Eu hoje vivo uma vida muito saudável e pacífica. Afinal, às vezes a gente quer o mundo, a gente quer um turbilhão de coisas, mas a gente esquece da nossa paz interior, da nossa saúde e de viver momentos simples e significativos. Eu estou em uma fase onde eu só quero paz, prosperidade e deixar o meu legado no mundo. Eu, hoje em dia, viajo com a minha parceira e a Lutia, todos os momentos com ela se tornam inesquecíveis, principalmente um lugar paradisíaco como esse. A gente pensa muito em viajar ao Brasil e encontrar lugares semelhantes a esses. Uma vez que a gente gosta muito de viajar. Se você é de alguma cidade aí no Brasil que tenha paisagens paradisíacas como essas que eu mostrei para você hoje, comenta aí embaixo. Eu gostaria muito de saber porque o Brasil, com certeza, vai ser a minha próxima viagem. Eu mal posso esperar para ver todos os meus amigos, famílias e ver o melhor do Brasil, porque eu realmente não vi. Obrigado por assistir esse vídeo. Se você é novo aqui, se inscreva no canal, deixe o like porque isso ajuda muita gente. E não se esqueça, se você quer viver livre, independente financeiramente e geograficamente, clica no primeiro link da descrição, porque as vagas podem fechar a qualquer momento. E aí E aí E aí E aí E aí